Olá amigos, sou o professor Wagner e venho aqui como candidato a vereador, com desejo de renovação em nosso poder legislativo e o intuito de trazer melhorias públicas para os nossos munícipes. Conto com o seu voto para assim termos uma juventude com mais oportunidades. Estou com Josué e Rebeca, 45. Meu número é o 33333. Facinho para ninguém esquecer. 33333. Abraços e vamos à luta. O trabalho não pode parar.